Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Modo vai? O Modo vai? Que chuba não é que? Que? Que fazer? Matou, eu quedo muito bem. Muito bom. Passamos de novo. Moroni. Mamãe para construir a mobile, você deve ter mais uma bota? Claro. Quem não está. Você não tem como uma desde a cidade. Você não tem mais uma porta a mobile. O que é isso? Você já conhece isso. Você conhece isso? Sim, você conhece isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum... Olá, mãe? Avá? Yo, querido? A mãe... Meuūgel, ela me tagada por exemplo, meu irmão. Sim, mãe. Eu estava falando sobre o meu pai. O que? Eu? Sim, mãe. Quem é, mãe? Ok. Você está falando, mãe. Ai, mãe. Você é alguém? Eu estou falando que você está falando. Você está falando, mãe. Você está falando, mãe. Ok, mãe. Você está falando. Amo, quer dizer que você está falando? Somal, mãe. Como você está falando? Você está com o meu pai? Você já está dando a mão, não há um só Mother. Ok. Feche de um. Ei, mamá. Quem está? Somal! Você está com o pai? Coincente, quem está? Como você está? Como você está falando? Você está falando? É. Por isso? Não, é onde está? Eu estou falando para ela. Quem também está falando? Para ela. Então eu vou contar isso. Você disse, eles vão estudar que eu estou com isso. Só que eu não vou comer nada porque não soube. Agora eu vou falar com a piscina e eu vou falar com a piscina. É você o que a piscina tem que fazer. Então ela fica nervioso. É isso aí! Eu tive uma chance de me dar uma bollinha hoje a dia. Xa! Já, já, o modelo é buraco e se derrê-me agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? Então, você tem um dia que vai lá e um dia que vai lá. Mas não tem um dia que vai lá. Mas não tem um dia que vai lá. Agora vai lá. 1 mil reais. Saadia... Ei, Saadia! Saadia? Você quer mudar? Você quer mudar? Você quer mudar? Essa é a minha vida. Você está dadando ela? O que é isso? Amém. 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 coordinates. Nam. NamNurjahan ble Gallery. Soba. Noor Jahan Aman Noor Jahan Noor Jahan O uma breed do o nós Jo-jeis Jo-jei 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 fre E aí 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 E aí